Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como salvar um documento de texto do Google Docs em PDF. Vocês vão ver que é muito simples, não precisa utilizar nenhum desses sites que estão disponíveis para conversão de documento. Você consegue fazer por aqui mesmo, tá bom? Então o que eu fiz? Abri meu Google Docs, escolhi um documento aqui de texto, tá? Um arquivo de texto, uma página só, muito simples. E o que eu faço agora para transformar esse arquivo .doc em .pdf? Venho aqui em arquivo, fazer download, tá? Vejam que aqui tem várias possibilidades. Eu posso salvar meu documento no formato do Word, formato Open Documento, que é do LibreOffice, por exemplo, tá? E aqui a gente tem o documento .pdf, tá bom? Ah, Cris, então eu vou perder esse meu arquivo do Google Docs e ele vai se transformar em .pdf? Não, você continua com o seu arquivo aqui no Google Docs e ele vai salvar uma cópia em .pdf, tudo bem? Ele vai salvar um outro arquivo, só que com esse formato em .pdf, tudo bem? Então eu vou clicar aqui, ó, e ele fez o download aqui para mim em .pdf. Vou abrir aqui para vocês verem, ó, clicar aqui no abrir e pronto. Eu tenho esse documento em .pdf, que é um documento que eu não consigo fazer alterações, tá? Eu estou tentando apagar aqui e não consigo, tudo bem? Então você não precisa salvar seu documento do Google Docs, mandar para a internet, para algum site que faz a conversão, para ele fazer essa conversão para você. Não tem necessidade. O próprio Google Docs, ele oferece sua opção de salvar como .pdf, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões e críticas deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes e o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada. E aí E aí Tchau.